Senhoras e senhores, ouviremos ele que é vice-líder do governo federal, o deputado federal Joaquim Passarim. Boa tarde a todos e a todas as presentes. Eu queria pedir licença à mesa, que todo mundo já soldou a mesa, né? Mas primeiro, saudar as mulheres presentes, no nome da vereadora Éber, minha amiga, saudar todas as mulheres de Xinguara, todas as mulheres que ajudam no progresso, no envolvimento desse município forte, pujante, nessa região que carrega esse nosso sul do Pará. Queria, na pessoa do amigo Jacó, vereador que está lá atrás, saudar todos os vereadores. E eu sou da Câmara, porque fui vereador quatro vezes. E sempre disse que talvez seja o elo mais fraco na área política, porque também é aquele mais perto da população. Eu digo que o vereador é aquele que você sabe onde ele mora, sabe onde a mãe dele mora, sabe onde o filho estuda, sabe onde ele trabalha fora, sabe onde o marido está, onde a mulher está. Ou seja, é o que você mais reclama, é aquele que você mais cobra. E normalmente, quem mais reclama de você, mais cobra de você, não votou em você. Então, já sofri muito também, então, a Câmara toda, a minha consideração, meu reconhecimento pelo trabalho que os vereadores fazem nesse país como um todo. Dizendo a nossa felicidade de estar aqui. E assim é um misto, porque a gente fica pensando assim, João, é muito bom vir trazer título de terra. Título de propriedade, todo mundo já falou aqui, a importância que é ter um título de terra. Nós estamos aí no Banco da Amazônia, se você passa só com uma sentado, você nem entra no banco. Porque o banco não tem nada para lhe oferecer. Mas se você passa com um pedaço de papel desse aqui, você é cliente do banco. Esse governo tem feito diferente na safra. A Caixa Econômica entrou com 37 bilhões de reais esse ano com o Plano Safra, que nunca houve. A Caixa nunca entrou no Plano Safra, esse ano entrou. A Caixa Econômica estava no Palácio do Planalto, o lançamento do segundo Plano Safra do Banco do Brasil. O segundo. E foi dito aqui. Quando eu comecei a mexer com o INCRA aqui, eu disse assim, é para eu me meter numa bronca grande. A bronca é grande demais. Mas se fosse para fazer o mesmo, eu não estava metido nisso. Já foi falado aqui. Você tinha um sistema dentro do INCRA, como já foi dito para o evento. Você tinha que entrar pobre e sair miserável. Como eu não posso acreditar que eu botei um trabalhador numa área há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. E dizer, amigo, você não pode prosperar. Você não pode melhorar de vida. Porque se você melhorar de vida, eu não lhe dou a terra. Você tem que continuar pobre. Se eu comprar um carro de 20 mil reais, que é um carro velho, 20 mil reais não cobra nada novo. Só uma moto. Mas se você comprar um carro, você sai da reforma grande. Mas o que é isso? Se eu construir minha casa de alvenaria, botar uma parabólica, quiser viver bem, direito de cada um trabalhador, você perde o direito da sua terra. O que diabo é isso? Onde já se viu isso? Esse era o INCRA que nós tínhamos. Não por culpa dos funcionários do INCRA, que são bons funcionários. Pelo uma política que tinha nacionalmente com o INCRA. Então a ideia é que a gente pudesse quebrar tudo isso. E para quebrar isso, nós precisávamos dar apoio dos municípios, Moacir. Nossa Primeira-Dama, porque quem conhece é quem está aqui. Não adianta o giripoca vir lá de São Geraldo Araguaia, com toda a boa vontade dele, ele chega lá no campo, ele vai patinar no início, porque ele não conhece. Quem mora aqui, conhece o vizinho, né? Quem mora na porta, quem está lá dentro do assentamento sabe quem é quem, sabe quem grelou terra de quem, quem entrou no terreno do outro, sabe quem largou a mulher, pegou a do outro. Aquela confusão toda que tem, né? Isso tudo sabe. Então basta chamar vocês que estão aqui, olha, me dão um perfil lá do assentamento. O município é o melhor parceiro que o INCRA pode ter. Para ajudar a saber quem é quem, quem é o João, quem é a Maria, quem é o Francisco, quem está lá, há quanto tempo está lá, tem realmente direito, ver quem é o seu vizinho do lado, dar credibilidade a essas pessoas. Então o que nós estamos fazendo aqui é mudar toda a filosofia do INCRA. É dizer, olha, nós queremos trazer o município, um parceiro, para que a gente possa aumentar. Hoje são poucos títulos, vai estar aqui em 50 e poucos títulos aqui, é pouco, mas há quanto tempo a gente não via isso? Quem vê essas 50 e poucas entregas hoje, já fica pensando, quando é a minha? Porque antes você nem tinha essa perspectiva. Ontem você entrava para entrar na Ribeiro, você tinha que ir lá em Marabá. Hoje não, você vende moto, vende bicicleta. Você está aqui no escritório para lhe receber e passar tudo isso. E eu estou acreditando disso tanto, João, até você também, comece a se preparar, porque agora você vai ter novos parceiros, né? Acabar com esse negócio aqui, agora aqui não vai ter mais assentado, vai ter produtor rural. Você já tem que sindicalizar lá com você. Então vai ser passar a ser, né, do sindicato de produtor rural, até porque, vamos acabar com isso. Todo mundo aqui é produtor, seja do tamanho que for. E todo mundo tem o direito da sua terra, seja do tamanho que for, desde que você não tenha grilado ela. Se você está com ela, justamente, trabalhando, não interessa se são quatro módulos, se são dez módulos, se são dois mil hectares. Tem direito, tem que fazer. E nós temos esse compromisso de titular a terra, seja do tamanho que ela for, desde que a pessoa tenha direito a ela. Para que a gente dê paz no canto. Para que a gente possa dar tranquilidade. Eu sempre disse que eu fiquei muito... Eu falo isso em todo lugar que eu vou. Em 2019, eu estava no sindicato rural de Tucumã, de Orilândia. O gerente do BASA disse, deputado, eu trouxe esse ano para cá, 40 milhões na carteira de empréstimo para pequenos e micro produtores. E eu estou fechando em dezembro com 9 milhões emprestados. Tem dinheiro, o juros é barato, tem quem quer. E por que você não realiza? Porque eu não tenho título. Eu vou devolver 31 milhões de reais para Belém. Em três municípios. Ali era Tucumã, São Félix e Orilândia. Quer dizer, nós estamos pensando em média. Nós perdemos, em média, 10 milhões de reais só no BASA, por município da nossa região, por falta de título de terra. Isso é um absurdo. Num estado, numa região que precisa tanto, nós devolvermos dinheiro para Belém porque não usamos. Tanto gente precisando. E aí o comércio gira, prefeitura, todo mundo ganha. Então esse trabalho que a gente começa a fazer aqui, Monsi, com você, com sua equipe, é um trabalho do ganha-ganha, todo mundo ganha. Ganha a prefeitura, ganha o governo federal, ganha o produtor, ganha o comércio. Ganha a prefeitura que vai arrecadar mais. Ganha todo mundo. Então por que não fazer? Então o que nós estamos aqui é tentando dar esse passo. Esse passo a mais junto com vocês. São poucos ainda, mas eu acho que nós temos uma meta muito viciosa. E volto a dizer, o governo federal mudou a visão. Hoje o grande aporte de recursos que vai ter no INCRA é para dar título de terra. O fomento é importante? É importante. Fazendo adiante que deu fomento, você não tem no título. O INCRA foi criado para fazer a recuperação fundiária. Não foi só para fazer fomento. Então nós precisamos aqui fazer isso, trazer essas parcerias para que a gente possa transformar, fazer essa transformação do sul do Pará. Já é uma região pulsante, já é uma região forte, e nós vamos transformá-la mais forte ainda. Porque nós vamos trazer essas pessoas que estão às vezes à margem, que não podem pegar um financiamento, que não podem pegar um fomento no banco para melhorar a sua produção. Vocês são parceiros nossos. Nós estamos aqui para aumentar essa parceria. Obrigado, Moacir. Obrigado à Câmara. Obrigado a toda a equipe que possibilitou fazer um momento como esse. Para que a gente possa dizer, você que está lá, que foi jogado lá às vezes há muitos anos, agora você tem alguém olhando por você. Agora tem alguém respeitando você. porque eu não consigo entender um governo, seja ele qual for, partido que for, botar alguém num assentamento e 20 anos depois não dar o título. Isso é uma enganação. E uma enrolação. Se era para fazer isso, não botassem vocês lá. Esse título já é direito de vocês há muito tempo. Ninguém aqui está fazendo favor para ninguém. Nós estamos resgatando o direito de cada um de vocês para tudo o que vocês já fizeram e já trabalharam lá. Esse é o trabalho que o governo federal tem feito. De reconhecimento ao homem que trabalha. Reconhecimento ao homem que produz. O grande produtor que exporta, mas o pequeno que põe também a nossa comida na mesa. Isso que nós estamos fazendo aqui é um reconhecimento. O governo federal, o governo Bolsonaro, reconhecem cada um dos senhores e senhoras. Um produtor rural, um trabalhador e um cidadão. É isso que nós estamos fazendo aqui. Trazendo cidadania para vocês. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.